Apoio 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 É, Alves, toma, volta aí Alves, dá espedrada, cara Fome Maralho, Alves, vai tomar no que você tem Muita viagem Não, vou pegar Só dá lata, é o pau do Alves Rui Alves, cara Apoio É, Alves, tão voçambiado É o Sueza, cara É Tem a verabraca, linda Alec, Alves, ché do X Alves é muito bom, velho